Gente, vamos mudando de assunto agora? Olha só, criada em junho de 2015 e estendida pelo Ministério da Saúde para todo o país, a campanha Junho Vermelho tem como objetivo incentivar o espírito de solidariedade quanto à doação de sangue, viu? Conscientizar a população que é um ato de amor ao próximo, atitudes aí que salvam vidas, viu? E aqui em Três Lagoas não é diferente, o Israel Espíndola tem as informações pra gente. No próximo 14 de junho é comemorado o Dia Internacional do Doador de Sangue e o Emoçu aqui do Estado, desde o dia 1º de junho, adotou o Junho Vermelho, que é o mês de conscientização para as pessoas doarem sangue. Sobre este assunto, eu converso com a Jaqueline Amália, que é assistente social do Emoçu aqui de Três Lagoas. Junho Vermelho é pra incentivar as pessoas virem e fazer essa doação. Exatamente. O mês de junho é o mês em que as doações começam a cair um pouco devido à chegada do inverno. E aí nós adotamos o mês de junho para fazer uma conscientização para os doadores assíduos, os que já frequentam, e captar novos doadores. Como é que está a situação do banco de sangue aqui de Três Lagoas? Hoje nós temos os nossos estoques de positivo até estão dentro do padrão, porém os nossos estoques de sangue negativo ainda estão baixos. Vocês já notaram a mudança no comportamento das pessoas nessa questão de doação, já neste um ano de pandemia? Sim. Nós tivemos no início da pandemia uma procura bem grande, onde as pessoas começaram a se sensibilizar pela questão da doação. Porém, do início do ano pra cá, desse ano agora de 2021 pra cá, a gente percebe que as pessoas começaram a se precaver mais, então elas têm procurado um pouco menos o Emoçu. Então eu gostaria de deixar aqui os nossos canais abertos, para que vocês fizessem o convite para as pessoas aproveitarem esse Junho Vermelho, não só o mês de Junho, mas também todos os meses, para vir fazer essa doação. Sim. Nós convidamos a toda a população para que compareçam ao Emoçu, tirem suas dúvidas e nos ajudem a manter os estoques dos hospitais. Hoje os hospitais têm usado uma quantidade de sangue bem grande, porque hoje nós não estamos só com Covid, nós voltamos a ter algumas demandas de acidentes, de outras coisas que os hospitais têm atendido. e então nós temos uma demanda alta para conseguir suprir. Então nós contamos com a população da cidade e da região também, para que venham, compareçam ao Emoçu para fazer as suas doações. Nós estamos trabalhando com o nosso protocolo de biossegurança, com distanciamento social, que é um lugar bem seguro, e a gente faz de tudo para que o doador volte. Para a gente encerrar, é bom até ressaltar essas questões de protocolos de biossegurança, porque o Emoçu, bem antes mesmo da pandemia, sempre adotou protocolos de biossegurança para o doador, são criteriosos. Agora, apenas mais veio aumentar, né? Exatamente. A gente trabalha de uma forma bem consciente com o doador, bem segura, para que ele se sinta bem acolhido e tenha uma segurança para a sua doação. Isso tanto para quem vai doar, principalmente para quem vai receber o sangue também. Então, a gente pede para que as pessoas compareçam e ajude a manter esses estoques, para que não falte sangue para a cidade e nem para a região. Tá certo. Muito obrigado pela sua informação. Vale lembrar também que o Emoçu aqui em Três Lagos fica localizado na rua Manuel Rodrigues Artês, número 520, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h, né? E aos sábados, das 7h às 11h.